Ainda tenho tanto pra ser feito nessa minha passagem Não sei se tenho tempo, mas sei que não tenho pressa Já tenho alguma experiência, bora não pareça Alguns caminhos feitos ainda tenho de cabeça E de vez em quando eu volto pra lembrar o porquê Diz aqui como o fim, por onde eu dei e pra quê É uma consulta de regresso, referência pro progresso Referência pra evitar interferência no processo Sucesso que era o cara, referência na índole Evitar a síndrome, no trajeto a ingrimir Sinto que cada vez mais jovem mais Eu vou continuar pra viver, a vida é um bom motivo Já tive dúvida, sou tratada e vai o deprê Já escolhi errado e tive que rever Já não tenho crise, só crise, melhor é aprender Tenho o que fazer, vem ter ainda mais com o volante E tanto quanto obrigações, tenho aspirações Minhas aspirações, inspirações, tantas emoções Minhas razões também guardadas, olhares ou pesos Tô só do drink e carregar, só eu sei o peso Ainda bem que tem o tempo e nem o ciclo Divido por instinto, ainda sempre há um suspeito Ainda tenho fé que o melhor pra cumprir Eu quero comemorar com quem falou pra me ouvir Ainda bem! Se ainda tem pra onde eu rio e por quê? Se ainda sei de onde eu vim e pra quê? Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Se ainda tem pra onde eu rio e por quê? E por quê? Ainda bem! Ainda bem! Tem, 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 tem Eu conheço o melhor de histórias iguais, histórias demais, sobra a mesma fita, rapaz Não é que eu fui mais um nesse clichê, o problema é saber que o clichê só é clichê Depois de acontecer, e é real, você pode se sentir o Jamie no comercial Já eu, tô mais pra James Brown, porque eu me sinto bem, o céu caindo e eu me sinto bem Sabendo que ainda tem, mas poesia de onde é só vem, iluminada aqui como um menino de Belém Trazendo a sua coisa bem, eu falo hoje que talvez não sirva pra ninguém Mas em algum lugar do mundo atinge alguém, talvez eu seja o seu anjo da guarda rei E assim eu depois de ouvir a reza e aula bem, mas sempre ela mora de alveola Você tome o belo amor, não traga para sempre, amém E só que os céus cometem, só que os falsos não vivem Ninguém me falou nada, eu vivem, por isso eu escrevi bem Tentando salvar o time, morre bem Porém com a pele escura, peito firme Sem dançar pra não virar revém Buscando notas mais altas, viagem sem Infeliz por saber que ainda tem muito mais histórias como o resto de onde veio a minha Ainda bem, que ainda tem, se ainda tem pra onde ir, por quê? Se ainda tem de onde eu venho pra quem? Ainda bem, Auckland, ja ainda tem, ainda tem? Ainda tem, ainda vem,種 ainda tem? Ainda bem, ainda bem, ainda tem? Disability, Uneste, Uneste, Uneste... Uneste, Uneste Nacional! É VINACIONAL!